Olá, salve, salve! Começando mais uma Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. E tu pode nos acompanhar também, simultaneamente, pelo nosso site www.tv.com.br. No programa de hoje, nós temos música com o violonista Carlos Bica. Também exibimos uma matéria sobre a mostra Insulares em cartaz no MACRS. Ainda conversamos sobre o primeiro Festival Internacional de Dança de Porto Alegre. E começamos recebendo os atores Fabiano de Freitas e Tatiana Henrique, da Companhia Teatro de Extremos, do Rio de Janeiro, que apresenta hoje e amanhã, no Teatro do Sesc, o espetáculo Balé-Ralé. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigado, é um prazer. Também dirijo o espetáculo, né? Sim, também dirijo o espetáculo. Bom, em cima, a partir dos textos do... Marcelino Freire. Marcelino Freire, que esteve aqui em Porto Alegre recentemente, dentro da programação do Festival Literária. Então, voltando também para o debate, né? Vamos falar um pouco sobre esse texto, que é bem forte, bem contundente, né? Sim, bastante. O Marcelino Freire é um autor que está muito antenado com o nosso tempo. Talvez por isso que você está aí demarcando um pouco essa volta dele. Acho que ele tem um texto muito contundente, como você mesmo disse, mas que principalmente é um texto muito contemporâneo, porque os personagens do Marcelino abrem uma escuta para a rua, né? E principalmente para um discurso que precisa ganhar cada vez mais espaço, que é o discurso marginal. Então, talvez por isso que ele esteja sendo tão festejado e tenha alcançado tantos lugares, né? Um autor da literatura, mas que inclusive tem uma... É tão forte essa questão da voz, né? Da voz de quem fala dentro da obra do Marcelino, de como você enxerga os personagens dele, que ele também é muito visitado pelo teatro, né? E essa foi a nossa empreitada. E marginal, inclusive, no sentido de estar fora de um eixo central ali, além dessa questão da marginalidade, ele está justamente fora, à margem dessa sociedade, né? Não um marginal por intenção, mas em simples ser colocado de uma forma mais de canto, assim, afastado, e ele é de Pernambuco, né? E, mas, ao mesmo tempo, essa literatura e esses personagens são todos muito humanos, né? E muito próximos da gente que anda pelas ruas aí no dia a dia, né? E como são esses personagens para ti, Tatiana? Sem dúvida. São pessoas que estão aí, que existem até hoje, né? Por mais que a gente tenha até políticas sociais, enfim, vários engendramentos para tentar tirá-los dessa margem da periferia, eles estão aí, gritando, né? Então, cada texto é como se fosse realmente uma explosão, não tem... E é uma explosão que vai... É uma explosão de uma atenção interna, de ninguém me escuta, e esse é o momento que eu tenho para gritar, para ir além. Tem uma frase de uma pensadora chamada Hannah Arendt, que ela diz que a ralé é o resíduo de todos os setores da sociedade que não são ouvidos, que não são representados, né? Então, eu acho que esses textos, né? Essa seleção desses personagens que vêm para o balé-ralé, elas são esses resíduos. Então, é o nordestino, é o negro, a mulher, é a travesti, enfim, todas essas pessoas que estão por aí e muitas vezes não são olhadas como pessoas, mas são olhadas como resíduo. Bom, e isso que são as ditas minorias, mas que formam a grande massa desse país, né? A grande massa desse país. É a realidade, né? E também essa estética, também, que é deixada de lado, meio marginal, ela está em vários outros setores da cultura, que sim, isso forma uma grande cultura do que é esse país, que inclusive na musicalidade também acaba premendo para esse espetáculo, né? Sim, é verdade. A gente tem uma... A gente também faz uma visita à música do Pará, né? Na verdade, ela fica como um resíduo, né? Ela funciona para a gente quase como uma motivação afetiva, porque tem uma força que vem do Norte, assim, e que eu acho que o Brasil e, principalmente, nós que fazemos parte de um eixo Sudeste-Sul, a gente talvez tenha que abrir cada vez mais o olhar para isso, né? É uma pulsão que diz muito do brasileiro. E a gente foi buscar nessa musicalidade. No meio desse caminho, um pouco antes de entrar em processo com o Balé-Ralé, de começar os ensaios, eu tinha feito a direção de um videoclipe da Fafá de Belém e a Fafá estava nesse movimento, uma cantora, enfim, dispensa apresentações e, justamente, ela estava fazendo esse movimento de visitar a sua origem, sabe? De não desperdiçar, de não dispensar esse brega que é visto pejorativamente, mas que é, na verdade, a constituição da nossa alma. Tem muito a ver com as nossas misturas, tem muito a ver com o que a gente produz, né? E eu fiquei muito tomado por essa sonoridade e ela acabou invadindo o espetáculo, né? Então, de alguma maneira, a gente tem ali um cabarezão, né? É um cabarezão onde esses personagens podem se encontrar, né? E onde eles podem, inclusive, ter voz. Eu gosto muito de pensar numa imagem, assim, que é como se a gente pudesse sentar aqui num bar, porque é isso, os personagens, eles estão realmente em qualquer lugar. Eles não são extraordinários, eles são ordinários. Extraordinários é o que eles têm a dizer. Extraordinária é a nossa escuta para isso, né? E é como se a gente pudesse estar aqui num bar e você só encostar um ouvido na outra mesa e aí ver aquela pessoa que está falando assim, eu estou aqui nesse momento que a gente está vivendo, o que é que eu tenho para dizer, né? O que é que eu tenho para dizer nesse momento? O que é que nos falta escutar? Isso foi permeando a gente ali na criação do balé-ralé. Foi o que, na verdade, foi dando sentido ao balé dessa ralé. Pois é, e essa questão do outro também, de justamente ouvir, né? E esse momento, momento de troca para que a gente possa ouvir o outro. Vocês também no Rio de Janeiro, mas pensando em outras culturas mais periféricas, também a necessidade de ouvir também o outro. O ator faz muito isso, mas dessa vez é a ideia de compartilhar isso com o público também, né? Sem dúvida. A gente tem, né, nos dias de hoje, a tendência a pensar nesse lugar. A gente até problematiza um pouco, às vezes, isso, né? O que é esse outro, né? Quando a gente fala muito de alteridade, de outra idade, mas às vezes esse outro, ele é a gente. Quando o Fabiano fala, por exemplo, da cultura do Norte, né, e do Nordeste, enfim, essas pessoas, elas estão aí, né? A gente pensa em culturas, por exemplo, pensar até em formação brasileira, né, e que traz essa língua diferente, esse português diferente, né, que atravessa a gente. A gente está sempre tratando a cultura que não é a civilizada, né, aquela que não se comporta, que não senta bonitinho, como aquela que é a outra. Então, como é que a gente se abre para pensar nesse outro, não como o outro, mas como esse agora, que está aqui do meu lado. Um espelho de complementações, né? Exato. Bom, obrigado pela presença de vocês, Tatiana, e também o Fabiano, hoje e amanhã, Balé-Ralé, Teatro de Extremos do Rio de Janeiro, passando pela programação do palco geratório Sesc Porto Alegre 2018. Tudo isso no Teatro do Sesc, que fica ali no centro, na Alberto Bins, 665, passa no site também do festival, que ainda tem muita programação por aí. Obrigado mais uma vez, até a próxima, certo? Espero você lá também. Certo. Bom, a gente escuta agora a música do violonista Carlos Bica, que está comemorando seus 25 anos de carreira profissional. Muito chego, Carlos. Tchau. 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 aportou muitas outras escolas, outros trabalhos, né? E, na verdade, é uma forma de valorizar o trabalho nosso. Nosso, o que eu digo, é nosso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Já temos mais de 10 estados inscritos no festival, vêm pessoas de todas as partes. Temos o Paraguai, o Uruguai, a Argentina inscritos também para a Mostra Competitiva. Então, vai ser um grande momento e eu penso que Porto Alegre, e, no fim, estava esperando por isso. E nós ficamos felizes que os 40 anos do Balê Verabubes nos levam a isso, ou seja, é tentar abrir mais as portas, não só para o nosso aluno e para as famílias que ajudaram a construir a nossa história e os seus filhos, mas sim para todos aqueles professores dedicados que têm suas escolas, famílias, alunos, sonhos, aqueles que sonham que tenham mais oportunidade. O público vai poder conferir, além dos alunos que vão estar, o pessoal dos bailarinos que vão estar em Mostra Competitiva, mais algumas atrações. Queria tu falar sobre essas atrações do festival. Vai ser lindo, porque justamente à noite de abertura, dia 5, nós vamos apresentar o balé completo na íntegra Gisele, que estreou em 1841 no Teatro da Ópera de Paris. E os bailarinos principais, ou seja, a Gisele, protagonista, e o Albrecht, serão dois brasileiros que hoje seguem carreira internacional, que é Gustavo Carvalho, que é primeiro bailarino do Balé Nacional Sodre no Uruguai, nosso carioca, e Marta Baiona, que é a nossa gaúcha, criada no Balê Verabubes e que segue sua carreira internacional do Balé Nacional Sodre. Justamente, a gente abre o Festival Internacional, trazendo jurados de seis países, mas a gente abre mostrando o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso artista. Então, acho que vai ser uma noite bem especial, a noite de Gisele. Em seguida, 6, 7, 8, 9, segue as mostras competitivas e não competitiva, porque todos os alunos do Balé Verabubes participam, podem participar, mas eles não vão competir em nenhum gênero, nenhuma modalidade, porque o nosso festival, ele vê a formação do bailarino na atualidade de hoje. Quais são as técnicas que formatam um bailarino nos dias de hoje, para que ele possa ter uma vida mais longa, se ele desejar seguir profissionalmente. Então, a base é o balé clássico, segue-se o moderno contemporâneo e o jazz. Então, existem o balé clássico repertório e o balé clássico livre. Livres são as coreografias criadas especialmente para os bailarinos nos dias de hoje e o repertório é aquele respeito dos balés antigos, que vem com a história do balé. Então, tem duas formas de concorrer com o balé clássico, através do balé tradicional, o balé museu, o balé repertório e o balé criação ou o balé clássico livre. E depois segue o contemporâneo moderno e o jazz. Obrigado, Carla, pela presença. Então, uma grande oportunidade de ter uma boa amostragem do que é o balé e do como se produz o balé aqui no Rio Grande do Sul, além do balé, pelo Mundo, no primeiro Festival Internacional de Dança de Porto Alegre, que vai acontecer no Teatro São Pedro, de 5 a 10 de junho. Maiores informações da programação estão lá no site www.fidpoa.com.br. Obrigado, Carla. Parabéns pelo evento e uma boa sorte. Muito obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. A gente já volta com a música do violonista Carlos Bica e com a amostra Insulares, que está em cartaz no MAC RS. Já voltamos. E até o dia 10 de junho, as galerias Chico Stockinger e Sotero Cosme, que ficam no sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, exibem a amostra Insulares. A exposição marca os 26 anos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. A coletiva Insulares é composta por 95 trabalhos, quase todos inéditos, promovendo um giro pela produção de 56 artistas gaúchos. O conjunto da obra pretende auxiliar a construção de uma identidade, observando a diversidade cultural e a singularidade. Com curadoria de Ana Zavadil e Letícia Lau, a amostra visa ampliar a visibilidade e legitimar parte da produção atual local. As curadoras explicam que o termo Insulares, título da exposição, remete às palavras insula em latim e isola italiano, cujo significado é ilha. Apresentando ao público um corpo de artistas variado nas linguagens, de gerações diferentes, de diversas linhagens, vertentes e suportes, a exibição homenageia a trajetória artística de Mário Ronald. O universo estético e simbólico de cada artista pode ser percorrido da forma que o visitante escolher. A proposição de Insulares é heterogênea e diversificada. Seu fio condutor é a pluralidade. A proposição de Insulares é heterogênea e diversificada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Repito E eu queria pedir para tu encerrar com mais uma música O Estação Cultura de hoje, por favor E só para terminar, eu fico muito feliz de estar voltando à TVE Depois na Rádio Cultura Depois tudo que eu escutei que estava passando aqui Que não acompanhei Acompanhei não tão de perto Mas fico feliz de poder estar de volta ao Estação Cultura À TVE Que é muito importante para os gaúchos e para o mundo inteiro Estamos aqui Obrigado O Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Amém. Amém.